Bolsonaro e os golpistas estão buscando organizar um ato dia 15 de março contra os outros poderes da república contra o congresso nacional e contra o supremo federal se pode ter divergências pode ter críticas mas o que está em jogo é a democracia o que está em jogo é o direito do povo brasileiro de forma soberana independente escolher os seus representantes no executivo e no legislativo quando questiona o judiciário quando questiona o congresso nacional estão questionando as representações que o povo brasileiro escolheu para representá-los não ao golpe sem a democracia fora governo bolsonaro e não a manifestações golpistas no nosso país